Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Inter Mastercard Black. Realmente, vale a pena usar o cartão Black Inter nas salas do Inter ou nas salas do Lounge Key? Se o seu cartão tem 6 acessos, vale a pena usar na sala do Inter? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos membros me perguntando sobre o Black do Inter, então nós vamos focar nesse cartão que é referente ao Black Inter, o Inter do Gourmet, o Inter Campanhas, o Inter Fatura Quitada, o Inter Investimentos abaixo de R$ 250 mil, o Inter é através de financiamento imobiliário que tem o cartão Black com 6 acessos junto às salas do Lounge Key. Só para ilustrar para vocês, o cartão Black do Inter trabalha com essas campanhas, onde você pode chegar até 6 acessos em sala VIP Lounge Key. No entanto, esses acessos não podem ser compartilhados, ou seja, você não pode levar convidados para descontar desses 6 acessos. Mas, se o seu cartão tem adicionais, caso você tenha cartão adicional, você pode compartilhar com os adicionais Black do Inter. Ou seja, você tem lá o cartão Gold, você emite o Gold e depois você pede o cartão Black, logicamente que os cartões vêm também com adicional. O que não pode é pegar o Black direto e transformar com o cartão adicional que eles não emitem. Mas, se você está lá no cartão Gold e você traz o cartão Gold com os adicionais, os adicionais transformam em Black. No entanto, os Blacks dos adicionais compartilham o mesmo benefício dos 6 acessos ao Lounge Key. Isso quer dizer que se você tiver 2 adicionais e esses 2 adicionais estiverem usando os acessos ao Lounge Key, estará descontando dos seus 6 acessos. E após os 6 acessos, será cobrado 32 dólares da sua conta junto ao cartão Black do Inter. Bem, eu posso usar os cartões Black do Inter em qualquer sala VIP do Lounge Key, em qualquer serviços e qualquer restaurante que participa com o Lounge Key. Por exemplo, você pode usar o acesso do Lounge Key no restaurante, lá no Blerioti, no Terminal 2 e 3. Você pode usar o benefício também lá no Rio de Janeiro, no restaurante, no Guigui. Você também pode usar lá em Recife e nos demais aeroportos onde tem restaurante para usar. Você também pode usar naquelas cabines de hotéis aqui no Brasil, o Siesta Box. Em outros países também tem com outros nomes. Você também pode usar para serviço, por exemplo, no Singoo, em Congonhas, no Rio de Janeiro, fazer massagem, fazer unha, usando o cartão do Inter. Lógico que tudo isso será descontado dos seus 6 acessos. Bem, e o Inter lançou salas VIP próprias, onde tem hoje Curitiba e São Paulo. São Paulo, Terminal 2, voo nacional. E Curitiba também, depois do embarque, voo nacional. Eu estive nas duas salas do Banco Inter, eu tive o prazer de conhecer as duas salas. E aí os membros me perguntam se eu uso ou não esses acessos na sala do Lounge Key ou na sala VIP do Inter. Bem, como eu falei para vocês, eu tive o prazer de conhecer as duas salas do Banco Inter. Em Curitiba e em Guarulhos, Terminal 2. Logicamente que em Guarulhos o movimento tende a ser melhor que Curitiba. O maior fluxo de clientes estão em São Paulo. A sala do Inter é muito bonita. Ela é uma sala pequena, ela não é uma sala grande. Porém, não é uma sala pequena como acontece com salas da Advanter, da W Lounge. Elas estão ali no patamar de salas que comportam uma certa quantidade de pessoas, onde teoricamente você não vai encontrar a sala VIP do Inter lotada. Tanto em Curitiba quanto em Congonhas. Em Curitiba eu fui uma vez e em Guarulhos eu fui três vezes. E as três vezes que eu fui em Guarulhos, eu não vi lotação. No máximo que eu vi na primeira vez, eu marquei aqui, foram cinco pessoas. Na segunda vez eu vi três pessoas e na terceira vez eu vi duas pessoas. Então, dependendo do horário, logicamente que pode lotar, pode ter mais gente e tal. Os horários que eu fui, foi na parte da manhã e uma vez à tarde do Inter em São Paulo. Mas de toda forma, a sala é bonita, é uma sala ampla, tem um espaço para você descansar, ou tornas confortáveis, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, chope, né? Então em São Paulo eu vi o chope Heineken. Tem a opção de você comer, degustar alguns lanchinhos, né? Pizza, salgadinhos, pão de queijo, dependendo do horário que você vá, né? É frutas, então assim, é uma sala que deixa você confortável, né? Diante da situação das salas que hoje nós temos, Sala da Gol super lotada, W Lounge super lotada, The Lounge super lotada, Plaza Premium, dependendo do horário mega lotado, né? Então a sala do Inter, por ser uma sala própria, você não vai ver tanta gente, apesar que a sala do Bradesco vive lotada, mas o Bradesco é um banco que tem milhões de cartões emitidos, então logicamente que você vai ver mais gente na sala do Bradesco do que na sala do Inter. Mas de antemão, o que eu vi na sala do Inter, que é uma sala assim, que deixa você realmente na exclusividade, né? Enquanto as salas estão todas lotadas, você vai ver a sala do Inter vazia. Vai ter o prazer de um banheiro exclusivo, né? Você vai ter as bebidas alcoólicas, não alcoólicas à disposição, alimentos ali no buffet à vontade, né? Então eu vejo assim, que se você está procurando uma sala VIP com exclusividade e pretende ter um pouco mais de sossego, a sala do Inter é melhor. Mas, como o seu cartão tem seis acessos no lounge aqui, e caso você use a sala do Inter, a sala do Inter será descontada dos seus seis acessos também. Ou seja, se você usar a sala do Inter, dos seis acessos que você tem, será descontado um. Então, se você tem um adicional e ele usar também, será descontado mais um. Então, quando você tem poucos acessos, seis acessos, tem que ter uma análise, né? Referente quantas vezes você viaja e fazer um planejamento para você não perder os acessos usando em salas ruins, né? Lá no Terminal 2, por exemplo, de Guarulhos, você vai ver que tem a sala do Inter, tem a D-Lounge, tem a W-Lounge, a Go-Lounge, tem o Bleriot, você vai ver a Plaza Premium, né? Então, o cartão do Inter, ele é aceita em algumas das salas, né? Na W-Lounge vai usar, na D-Lounge vai usar, né? Você vai ver a W-Lounge, D-Lounge, a própria sala do Inter. Onde você não vai usar é a sala Plaza, que eles não aceitam, né? O Lounge Key. As salas do Bradesco, que também não aceita. As salas da Go, também não aceita. Então, você teria a W-Lounge, D-Lounge, teria o Bleriot e a sala do Inter para usar, né? Dentro dessas opções, o Bleriot é a melhor opção, porque o alimento ali é melhor. Você vai poder comer de verdade ali, né? Você vai poder ter um prato com arroz, com bife, né? Comida de verdade. Então, se você usar um dos acessos do Inter no restaurante Bleriot, eu vejo que você estaria em alimentação muito melhor, tá? Por ser uma comida boa, suco natural, então coisas boas no restaurante Bleriot. Se você falar, não, Leandro, mas eu vou ficar mais tempo, umas 5 horas, eu tenho que ser em uma sala VIP, porque eu quero usar o banheiro e tal. Então, eu acho que dentro das opções que você tem, que é a W-Lounge, a D-Lounge e o Inter, o Inter seria a melhor opção. Agora, em alimentos, não. Em alimentos, a W-Lounge tem um certo tipo de alimentos melhores, né? Então, você teria uma opção de alimentos melhores na W-Lounge. Só que a W-Lounge é muito pequena e vive lotada, porque aceita a Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass. A D-Lounge aceita a Lounge Key, Priority Pass, né? Então, onde aceita muita coisa, acaba tendo maior fluxo de pessoas. Então, na minha opinião, na minha opinião, se eu tivesse que escolher, primeiro, eu escolheria o restaurante Bleriot, tá? Para poder degustar a alimentação gostosa. Se eu tivesse que escolher uma sala VIP, eu escolheria a sala VIP do Inter mesmo, tá? Agora, tudo vai depender do seu paladar, né? Eu não sou uma pessoa que fico comendo, é tudo que vem pela frente. Então, lá tem docinhos, tem salgados, tem bebidas e tal. Eu gosto de tomar café, né? Então, ter um café para mim já é o ideal. No entanto, tem, eu vi lá de manhã com um pãozinho de queijo gostoso, né? Tinha uns docinhos gostosos, uma saladinha de fruta legal, né? Então, a do Inter não vai te deixar na mão. Em Curitiba, eu também vi as mesmas opções que tinham em São Paulo, tá? Então, também acredito que em Curitiba você tem a Advantage, que é muito melhor que a do Inter, que aceita o lounge key, né? Então, lá em Curitiba, entre escolher o Inter e escolher a Advantage, eu prefiro a Advantage, tá? A Advantage, o serviço é muito melhor. Aqui em São Paulo, eu também não falei para vocês, mas tem a Advantage também. Só que também, das vezes que eu fui, a Advantage estava super lotada. Mas, seria uma outra opção para você também em Terminal 2, tá? A Advantage, o The Lounge, a W Lounge, o Inter, o Blu-Leriot, também entre a do Inter e a Advantage, você tem a opção da Advantage também. Só que por ser um cartão limitado, você não terá acesso na sala Advantage VIP Plus+, vai ser aquele primeiro espaço da Advantage. Então, eu vejo assim, se você puder dar uma olhadinha, antes de entrar na sala VIP, pergunto se você pode dar uma olhadinha como está o fluxo, se você ver que a sala da Advantage está vazia e que você vai poder usar tranquilo, vai na Advantage. No entanto, aquele momento que você entrou o porta vazio, por ser um cartão que aceita tudo, você pode ver que vai chegar mais gente, mais gente, mais gente, pode ser que lote e comece a ter muita conversa, você quer descansar um pouquinho, você não vai conseguir, você vai se irritar e vai depois querer gastar de novo indo para o Inter, né? Então, cara, na pior das hipóteses, eu ficaria com a do Inter mesmo para poder ter mais tranquilidade, um pouco mais de reflexão, poder fazer os trabalhos mais tranquilos. Tá certo? Então, está aí para vocês a minha opinião sobre a sala VIP qual usar e lembrando que o cartão Black do Inter pontua a cada R$2,50 nessas conversões que eu expliquei, é um ponto, tá? Um ponto Inter Loop que você pode trocar por passagens junto ao programa Loop, ao Tudo Azul, juntamente com o Inter, tá? O cartão é zero anuidade, o spread do cartão é 4% e o IOF 538, onde você pode usar ele nacional, internacional, usar nas carteiras digitais, ganhar pontos usando o cartão em carteiras digitais, também, com a tecnologia contactless, também, o cartão Black do Inter também faz parte do Hall, dos melhores cartões de crédito do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço, Fabricio Nascimento, um grande abraço, Fernando Fernandes, um grande abraço, e Kleber Cristino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri